Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho de Sociologia Brasileira. E o autor que nós analisaremos é Caio Prado Júnior. Mas antes de começar a minha aula, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o sininho aqui ativado para receber as nossas notificações. E se durante a aula sobrou alguma dúvida, pode mandar um recado aqui pra mim. Olha só pessoal, hoje nós falaremos de Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior é sem dúvida um dos maiores intelectuais da Sociologia Clássica no Brasil. Citar o nome dele é citar junto de Gilberto Freire e Sérgio Buerque de Holanda, o que nós consideramos como a tríade de formação da segunda geração na Sociologia, que seria a geração científica. Caio Prado Júnior nasceu em São Paulo em 1907 e morreu em 1990. Ele é entendido como um desses intelectuais mais importantes da segunda geração, justamente porque ele inauguraria no Brasil, de forma mais coesa, uma interpretação marxista sobre a cultura brasileira e sobre, claro, o contexto de formação do Brasil. Eu destacaria antes de nós começarmos aqui uma seguinte questão. Ele publica inúmeras obras, mas a obra que é considerada de maior relevância na formação desse intelectual no Brasil é, de fato, a Formação do Brasil Contemporâneo, obra publicada em 1942. Nessa obra, Caio Prado se destaca por justamente fazer uma análise do Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, demonstrando como que existe uma continuidade desse processo histórico e como que hoje nós somos consequência dessa formação desde o período colonial no Brasil. Eu trouxe algumas teses aqui gerais pra gente poder destacar e eu gostaria que prestasse bastante atenção nisso. Vamos lá? A primeira ideia é que o Caio Prado Júnior inaugurou uma sociologia marxista no Brasil justamente numa época, anos 40, de auge do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Nessa época, o PCB centralizava grande parte das discussões sobre o marxismo aqui dentro do país, apesar de já existirem algumas dissidências. Mesmo que nos anos 40 o PCB tivesse sido colocado na ilegalidade durante o governo de Getúlio Vargas. Foi justamente nesse contexto que Caio Prado Júnior, juntamente com Monteiro Lobato, funda a chamada Editora Brasiliense, que foi uma das editoras mais fundamentais do Brasil nesses anos 50. Interessante também que a análise dele é uma análise que tende a uma análise mais econômica. O que seria isso? Justamente quando se fala em análise econômica, se fala de uma espécie de economicismo marxista. Ele vai muito compreender que existe uma determinação mais econômica sobre outras questões. Exemplo, as questões políticas, as questões sociais, as questões culturais, elas são interrelacionadas e elas são, eu diria em outras palavras, determinadas por uma questão econômica. A tese fundamental dele, pegando esse processo, juntando essa análise marxista e econômica, é que a formação do processo colonial brasileiro gerou o Brasil contemporâneo. Ou seja, as características que nós temos hoje na formação do Brasil, elas são engendradas desde o processo colonial. Uma tese dele é que não ocorreu tantas rupturas políticas ou econômicas nesse período histórico. Buscando nesses aspectos introdutórios, a gente pode elaborar aqui duas grandes teses, que são as mais difundidas do pensamento de Caio Prado. Uma delas, e bastante interessante, é que ele fala de uma espécie de sentidos da colonização no Brasil. Na obra, não sei se você já viu ou pelo menos já notou isso, a maioria dos grandes livros de história, pelo menos os mais antigos, livros didáticos mesmo, trabalham na verdade o Brasil numa espécie de ciclos econômicos. Lembra? Aquela velha teoria que coloca assim, olha, o Brasil no período colonial, pré-colonial, na verdade a formação do Brasil, chegada aos portugueses, seria o período de extrativismo vinculado à cultura do pau-Brasil. A partir de 1530, uma colonização mais coesa a partir da cultura da cana, o ciclo econômico da cana, a crise desse ciclo, o ciclo econômico do ouro, em crise desse ciclo também, o ciclo econômico do café. Veja que a leitura do Caio Prado Jr., muito ligada a esses ciclos econômicos, foi a leitura típica desse sentido da colonização, onde ele destaca a primeira ideia. O papel que a América teve para os europeus. O que nós queremos dizer com isso? Galera, a leitura do Caio Prado Jr., principalmente sobre a colonização ibérica, de modo geral, tanto portuguesa quanto espanhola, é que a América, ela constituiu de fato um espaço específico de exploração do trabalho. Caio Prado Jr., ele não destaca aqui nessa tese, aqui nesse pensamento dele, a noção de que a América, ela fosse colonizada com um plano muito mais racional do que improvisado. Na verdade, essa improvisação aqui dentro do Brasil era muito no sentido econômico. Se existisse uma racionalidade, ela seria muito mais voltada a um extrativismo mesmo, a uma colônia de exploração, que é uma conceituação que ele utilizava bastante. Uma segunda ideia que eu darei destaque também é a ideia da inaptibilidade dos brancos nos trópicos. Ele utiliza essa ideia para tentar justificar o motivo pelo qual a escravidão negra foi escolhida. Por vários motivos, não só essa de inaptibilidade, mas também a tese fundamental de que o trabalho escravo era muito lucrativo, porque nós falávamos de um tráfico transatlântico de escravos. Nós estamos falando de um tráfico negreiro, intercontinental. E é daí que a tese de inaptibilidade dele, ela ganha sentido no momento em que a população negra, ela vai ser escolhida economicamente, do ponto de vista dessa deformação, para executar esse trabalho escravocrata no Brasil, até porque os brancos não teriam se adaptado. Os brancos, que ele está dizendo, os europeus. Uma terceira tese do Caio Prado também é a ideia de que a colônia do Brasil, ela foi muito mais especificamente de exploração do que de povoamento. Destaque importante. Hoje, essa leitura dualista entre colônia de exploração e colônia de povoamento, ela é considerada ultrapassada. Justamente porque nós falamos de uma colonização que ela ocupa tanto territorialmente, mas ao mesmo tempo ocorre a relação de exploração. Essa leitura dele é uma leitura um pouco ultrapassada no sentido de que o Brasil teria sido apenas uma colônia de exploração com poucos lugares específicos para colônias de povoamento. Daí essa tese fundamental que trabalha essa dualidade. Ele compara, por exemplo, a formação da América na colonização com a formação da América do Norte, no caso dos Estados Unidos, como colônia de povoamento e exploração. Está vendo? Essa dualidade que é considerada já ultrapassada. Uma outra ideia que nós fechamos a nossa aula aqui é a seguinte. Caio Prado Júnior traz uma ideia de revolução brasileira. É interessante lembrar que durante os anos 1940, 50, até os anos 70, no auge da produção intelectual de Caio Prado Júnior, o marxismo foi muito dominado por uma espécie de stalinismo. Leitura mesmo vinda por uma interpretação soviética de Stalin, que trazia a tese de que existiam etapas do processo revolucionário. Caio Prado, por exemplo, defendeu a ideia de que era necessário a formação de uma burguesia brasileira para constituir, antes de tudo, um processo revolucionário. É interessante porque o Brasil só construirá, de fato, uma burguesia nacional consolidada, extremamente industrializada, a partir dos anos 50, com o governo de Juscelino. Ainda nos anos 30, 40, temos uma burguesia, mas ela é muito pequena. Então a formação de uma grande burguesia seria nos anos 50. Nesse período histórico, período de grande instabilidade política e econômica do Brasil, Caio Prado Júnior vai defender simplesmente a tese de que a burguesia brasileira não é revolucionária. Portanto, uma dificuldade muito grande de organizações das classes trabalhadoras no Brasil. Essa tese dele é uma tese meio estranha e contraditória para nós, porque ele partiu do pressuposto que para o Brasil romper com o capitalismo, era preciso, antes de tudo, formar um capitalismo propenso para uma luta de classes e estabelecer o processo revolucionário. Veja que essa leitura dele foi uma leitura muito utilizada na época do contexto militar, o que fez com que Caio Prado Júnior tivesse seus direitos cassados nos anos 60 e se exilado no Brasil, onde vira professor universitário de vários outros países e vindo morrer lá nos anos 90, já aqui, numa época de redemocratização. Para nós encerrarmos isso aqui, gostaria de destacar o seguinte. Por mais ultrapassado ou criticado que fosse o pensamento de Caio Prado Júnior, aqui há uma densidade historiográfica e principalmente sociológica muito importante. O Brasil inauguraria nesse contexto uma interpretação de cunho marxista que Caio Prado foi de fato, de fato mesmo, pioneiro. Portanto, é um dos autores mais importantes que nós temos da sociologia brasileira. E não dá para destacar, não dá, claro, obviamente, para colocá-lo em segundo plano justamente por conta da sua análise intelectual. Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre Caio Prado Júnior. Quer saber mais? Acesse os links que estão aqui na descrição. Não se esqueça, teve alguma dúvida, pode deixar um comentário. E claro, nos acompanhe também nas redes sociais. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho